Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar a emissão de boleto, a criação de boleto aqui no sistema. Ele trata, ele cria o PDF, cria a remessa e também trata o retorno. Então eu vou criar uma nova conta a receber. Selecionar aqui um cliente, um valor, vencimento, boleto. Aqui eu vou colocar mais um aqui só para demonstrar, salvar. Então aqui eu tenho duas contas, quando ele fica aqui o boleto, esse botãozinho preto é o de gerar boleto. Aí essas outras contas aqui já estão com o boleto gerado. Então eu vou selecionar as duas aqui, se eu selecionar contas aqui que já tem o boleto vinculado, ele vai retornar, trazendo para trás de novo, vai retornar para a tela, informando que já existe um boleto para alguma conta selecionada. Então eu vou marcar essas duas opções, gerar boletos. Aqui se eu clicar, a mesma coisa, só vai gerar boleto para uma única conta. Mas eu vou demonstrar aqui dessa forma. Ele me traz a conta padrão, eu vou selecionar aqui Cicred. No Cicred ele tem um campo a mais, no caso é esse posto aqui. Então eu vou colocar o número do boleto e o número do documento. O posto eu vou colocar um valor qualquer. E vou salvar. Então, boletos gerados. Aqui está o boleto. Se eu clicar em imprimir. Cicred. 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 E Cicred. 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 Eu também posso criar remessas. Aqui vai trazer todos os boletos. Aqui todas as remessas, no caso que foram geradas no sistema, posso excluir e posso fazer o download. Vou criar uma nova remessa onde ele vai trazer todos os boletos que ainda não possuem remessa. Aqui eu tenho a opção de filtro. Selecionei. Vou clicar em gerar. Às 3h22 foi gerada essa remessa, né? O banco Cicred. E eu consigo aqui fazer o download. Outra opção é a importação de retorno. Então, ele vai me tratar aqui o arquivo de retorno. Ele me trouxe 3 boletos, né? E aí, através do conta receber, ele consegue vincular. Através do vencimento sendo igual, o valor integral e o pagador. Ele conseguiu encontrar. Caso eu queira, eu posso alterar essa conta. E, quando ele não consegue encontrar, ele traz o campo vazio. Se eu tentar salvar, ele não deixa. Eu preciso vincular uma conta para conseguir salvar. No caso, a única coisa que ele vai fazer aqui, após esse formulário, ele vai alterar o status da conta. Para receber. Certo? Então, essa demonstração foi sobre o módulo de boleto do sistema.